No Brasil o envelhecimento supera a média dos países desenvolvidos e o IBGE projeta que nos próximos 20 anos a população com mais de 60 anos vai triplicar, passando dos atuais 23 milhões para quase 89 milhões de pessoas. Será que nós estamos preparados para atender esta população? Este é o assunto do programa Estúdio 4 que vai ao ar nesta semana aqui na UPF TV e que reúne representantes da rede de proteção ao idoso em Passo Fundo. Nós vamos saber como a rede está funcionando e quais as demandas atuais. O programa vai ao ar hoje às 11 horas da noite. A chuva e a umidade devem continuar nos próximos dias. Confira a previsão do tempo para amanhã e já para quinta-feira. A previsão do tempo para quarta-feira é de sol com muitas nuvens durante todo o dia. A chuva chega a qualquer hora. A mínima para quarta é de 7 graus e a máxima não passa de 16. Já na quinta-feira a previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva. A mínima para quinta é de 11 graus e a máxima não passa dos 19. A fórmula, uma conta aí que calcula o tempo mínimo para se aposentar mudou e são muitas as dúvidas sobre esse novo cálculo. Agora é preciso que o tempo de contribuição somado à idade do trabalhador chegue ao número de 95 para homens e de 85 para mulheres. Bom, para que você entenda melhor sobre essas mudanças e principalmente sobre o impacto na vida profissional de quem segue trabalhando, nós convidamos a professora do curso de Direito aqui da UPF, Edmara Risso, que é mestre em Direito, professora da disciplina de Direito Previdenciário. Professora, seja muito bem-vinda em uma semana, dias de muitas dúvidas, não é? Isso mesmo, muito obrigada. Bom, professora, antes da gente falar do novo cálculo, é preciso entender como é que era essa conta antes da mudança que aconteceu na semana passada. Muito bem. Na verdade, eu costumo brincar, Thais, que não era combinado nós vivermos tanto, né? Há um evento na UPF que vai discutir exatamente os números que vão triplicar. Nós seremos três vezes mais idosos e nós precisamos nos preparar para esse momento, né? Como era antes a medida provisória número 664, de 31 de dezembro de 2014. Nós tínhamos dois sistemas de aposentadoria, por idade e por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade continua valendo, via de regra, aos 65 anos para o homem e aos 60 para a mulher, desde que tenha tido o mínimo de 180 contribuições ou 15 anos de contribuição. A mudança expressiva veio na aposentadoria por tempo de contribuição, que como era calculada pelo fator previdenciário, havia muita crítica. O que é o tal do fator previdenciário? É uma fórmula bastante complexa e as pessoas não tinham como se programar. As pessoas leigas, nem mesmo eu, tinha como, sem olhar tabelas, saber quando eu iria me aposentar. Hoje, então, como alternativa ao fator previdenciário, há a fórmula 85-95. 95 para homens e 85 para mulheres. Isso mesmo. Como é que se faz essa conta? Ficou mantido o requisito básico, que são os 35 anos de contribuição. E aí se soma aos 35 a idade da pessoa. Então, para que se chegue a 85, precisa ter, por exemplo, 35 anos de contribuição e 50 anos de idade. É claro que é difícil quem tem as 35 anos de contribuição ou 50 de idade, até porque agora só é possível filiar seu regime aos 16. Teria que ter começado a trabalhar com carteira assinada aos 15 anos e não ter havido nenhuma interrupção. Exatamente. Esse requisito básico continua. Só que agora, quem quiser fugir ao fator previdenciário, então, pode se programar. Daqui a pouquinho eu vou ter, por exemplo, 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição e é possível que eu me aposente. É provável que a partir de agora nós tenhamos mais pessoas se aposentando por idade e não por tempo de serviço, professora? A ideia é exatamente essa, porque um sistema previdenciário, ainda que nós morássemos num país onde não houvesse corrupção, onde não houvesse desvio de dinheiro público, ainda assim um sistema previdenciário não se mantém com pessoas aposentando-se jovens. Então, essa ideia do fator previdenciário e da fórmula 85-95 é exatamente desincentivar a aposentadoria precoce. Pessoas que se aposentam hoje com 48, 50 anos. Exatamente. E eu, assim, sou bem radical, eu costumo dizer aos alunos, eu não gosto de pensar que eu estou trabalhando para sustentar, porque a gente sempre vê o lado do aposentado e não vê o lado do contribuinte. O governo não faz dinheiro, né? Sai do nosso bolso. Nós é que temos que produzir para pagar benefícios, aposentadorias de pessoas que economicamente podem estar ativas ainda. Então, professora Edmara, para resumir, quem vai se aposentar por idade, mulheres 60 anos, homens 65, porém é preciso ter no mínimo 15 anos de contribuição ao INSS. Quem vai se aposentar por tempo de serviço tem que fechar o número 85 mulheres e 95 homens. Isso. Somando idade e um tempo... E tempo de contribuição que tem que ser mínimo de 35 anos. Para homens. Isso. E para mulheres. Para mulheres também. Isso, exatamente. Professora Edmara, na sua avaliação, também como advogada, essa mudança, ela é positiva? Parece que não. Em princípio, as pessoas ficam bastante inseguras, porque elas terão que trabalhar um pouquinho mais. Mas eu sempre faço avaliação do sistema previdenciário, que como eu disse, é sustentado pelo contribuinte. Nós não temos uma fábrica de dinheiro a não ser a nossa própria atividade. Serão 80, 90 milhões daqui a pouco de pessoas que dependerão desse sistema. Então, quanto mais tarde a pessoa entrar no sistema como beneficiário, significa que ela estará mais tempo contribuindo para o sistema, a fim de que feche a conta. Hoje nós temos em média 31% de contribuição, tendo em torno de 32 milhões de beneficiários. Se nós tivermos 90 milhões de beneficiários... Nossa, vai faltar dinheiro, a conta não vai fechar. Professora, muito rapidamente, essa fórmula 85-95 representa uma aposentadoria integral? Sim, exatamente. Essa é a ideia de fugir do fator previdenciário, porque o fator previdenciário diminui o valor do benefício em 10%, 15%, 20% dependendo da idade da pessoa. Então, agora ela se aposenta integralmente, desde que fecha os 85 até 2017, 86 de 2017 e 2018, 87 em 2019, 88 em 2021... Vai se acrescentando um ano? Isso, um ano, até em 2022 chegar a 90, 100. 90 para mulheres e 100 para os homens. Essa é a ideia da medida provisória 676, que é uma nova, já que a presidente Dilma vetou aquilo que havia sido acrescentado na medida provisória lá em dezembro. A gente vai precisar de muito mais conversas como essa para a gente entender ainda melhor esses cálculos. Professora, muitíssimo obrigada pelas suas explicações. Eu que agradeço o convite e estou completamente à disposição. Que bom, obrigada. Bom, as roupas, os costumes, as pessoas, a energia do povo peruano em 19 telas, da artista plástica Ilciana Piva Paim, na exposição Expressões do Peru. Esse trabalho pode ser conferido no campus de Carazinho. Se vocês olharem, eles nos observam, estão com os olhos diretamente voltados para nós, como perguntando, o que será feito de mim? A mãe conduz mimos, conduz elementos que são vendidos nas feiras, ela conduz a criança dentro de lenços, como se fosse uma proteção, como um canguru, como uma barriga falsa. E diariamente elas saem às ruas com esses filhos e os protegem. Então, esse olhar questiona-nos, não tem como não voltar com essa expressão fixa em nossos olhos e, no meu caso, na minha palheta. As telas da artista plástica são resultado de uma viagem ao Peru, das primeiras pinceladas, o povo e os costumes. Tu andas pelas ruas e tu encontras as cholas, que a gente chama, né, conversando, trocando ideias e passam o dia sentadas nas calçadas, mostrando o seu potencial. Então, tentei resgatar essas histórias de forma vibrante, de forma veraz, porque se vocês olharem, ela é real. E esse realismo nas telas, que começa de uma forma bastante visível, se torna abstrata. Das impressões, resultaram o cotidiano e as pessoas. Mas a artista foi além. E o Siana Piva Paim se desafiou em revelar as expressões. É através das telas abstratas, nesse colorido intenso, que a arte se mostra no sentimento maior da artista. Porque dificilmente, num momento triste, eu colocaria o vermelho. Mas ele explode, como explode a cor do Peru, porque eles são muito intensos. E isso eu retrato na tela. Essa junção de cor, essa miscigenação, que vai do amarelo e vermelho surgindo laranja, do azul e do amarelo surgindo verde, são muito fortes. Como são fortes as pessoas que eu encontrei. Foi difícil chegar até essa tela? Foi porque foi um processo de crescimento. Através de imagens clássicas, figurativas, fotográficas, eu fui estilizando a figura. No surgimento das figuras, eu vi que eu não precisava delas. Que mostrar a cor mostraria toda a essência peruana. A exposição fica aberta até o dia 31 deste mês, no campus da UPF, em Carazinho, das 2 da tarde até as 10 horas da noite. E a gente segue falando sobre arte. Uma professora do curso de farmácia aqui da UPF tem os seus trabalhos, as suas fotografias premiadas. Olha só as imagens. A premiação foi durante o concurso realizado no Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica, em Salvador. A mostra fotográfica do projeto de extensão Sorriso Voluntário, vinculado à Faculdade de Medicina da UPF, teve como tema o olhar do farmacêutico sobre a sua prática. Na categoria Fotos Espontâneas, a exposição, organizada pela professora Cristiane Barelli, foi a vencedora. As fotos são de um fotógrafo que é voluntário nesta causa, o Gerson Soares. Bom, a gente segue com notícias aqui na UPF TV. Quando ele passa, é difícil não chamar a atenção. Aqui no Brasil, ele recebeu apelidos como este aqui, ó, Besouro e Joaninha. Já ganhou até letra de música e muitos dizem que ele é uma paixão nacional. É lógico que você descobriu que nós estamos falando de um Fusca, né? O Fusquinha reuniu em um encontro aqui em Passo Fundo mais de 800 modelos e muitos apaixonados pelo carro. Linhas Arrojadas, motor de última geração com 220 cavalos, equipamentos contemporâneos, câmbio e piloto automático. O nome é de peso, mas neste local, o sucesso mesmo é daqueles ali, ó. Os antiguinhos, mundialmente, venderam mais de 21 milhões de carros. Até ser aposentado, no Brasil, em 1996, o carrinho movimentou a venda em mais de 3 milhões de unidades. Que paixão é essa que faz com que alguém viaje, nos dias de hoje, mais de 1.200 quilômetros, acompanhados do barulho de um motor aspirado? Quem responde essa pergunta é o Márcio, que veio de Piracicaba, São Paulo, para Passo Fundo. Márcio, que paixão é essa? Ah, é a emoção de ter o Fusca, a estrada, a amizade, principalmente. O Fusca é do Marcel, mas quem dirigiu foi você. O que tem de história aí pendurada no Fusca? Cada lugar que você vai num evento, a pessoa dá uma recordação e a gente vai colocando no carro. E o Rongo continua acompanhando na tua cabeça? Ah, a gente demorou 26 horas. O barulho tá no ouvido ainda. O Fusca, que veio de São Paulo, tem de tudo. Realmente chama a atenção. Tem gente que não vem de tão longe, mas não diminui em nada a paixão pelo Fusquinha. É uma paixão que já vem de infância. Meu avô tinha Fusca e o Fusca foi passando pra nós e daí eu acabei pegando essa paixão do meu avô mesmo. O que a gente fez fazer ele assim, conversar? Ah, era um sonho de infância. As histórias são muitas, assim como são muitos os apaixonados por motor Volkswagen. Olha, eu acho que a paixão maior é a questão da amizade, a questão da parceria, toda essa união que a gente consegue através dele. Nesta festa tem carro de cinco estados e também da Argentina e Uruguai. É uma família que todo mundo tem o mesmo objetivo, mostrar o seu Fusquinha, andar, botar na estrada o seu Fusquinha. É amizade, é união. A união dos fusqueiros é... tem jeito que não sabe o que é isso. E alguma vez alguém já te disse, você é doida viajar de Fusquinha? A minha mãe vive dizendo, não vai com ele, não aguenta. Mãe, aguenta, é Fusca, aguenta. O canal de notícias volta amanhã sempre ao vivo ao meio-dia e trinta. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, sete e meia da noite e dez e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.